Olá meus amiguinhos aqui, cachorro farramizado rapidinho com a gente Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Olha só gente, eu hoje trago um sistema de dobradiça e trava de porteira Bom gente, se você já acha que é difícil fazer um trabalho bonito e bem feito Não é não, é só usar um pouco da criatividade, mas eu vou facilitar para vocês Vamos começar aqui pela trava, não, vamos começar pela montagem dessa porteira aqui É tudo feito com tábua, essa tábua aqui ele pegou duas tábuas, colocou, dividiu ao meio Certinho aqui, é típico que um sanduíche, e aqui ele veio aqui, parafusou Aqui primeiro, aqui é tudinho, tudo no parafuso, nada de prego Aqui ó, essa estaca aqui ó, ela prende aqui no pé aqui ó, e ela vai lá em cima A pressão, quando aquela parte ali pesa, ela vai travar aqui ó Então meu paracarpe inteiro, isso aqui eu sei direitinho, e eu também mexo um pouco com captaria Então a pressão vai vir aqui ó, no pé da porteira aqui ó, e não vai, e aí evita dessa parte descer e rachar no chão Bom, essa parte aqui tá legal, agora vamos para a dobradiça Aqui ó, aqui é um parafuso, aqui é um morão tratado, para não apodecer com a terra Aqui foi feito um tratamento, aqui com algum produto né, para a areia não cortar, porque sabemos que a madeira não corta lá dentro do chão, corta mesmo gente com a terra Aqui, o que é que ele fez aqui ó, pegou aqui um parafuso, olha só, olha só aqui a dobradiça Pegou aqui um parafuso, um pouquinho, quase de uma polegada, não é uma polegada não, mais grosso do que meia Ou uma polegada mais ou menos, acho que é uma polegada Aqui ó, aqui ele veio, tem uma porquê com a roela ó, furou aqui com a furadeira, alguma coisa assim E aqui ó, vejamos que ele colocou essa chapinha aqui ó, essa chapinha aqui, ela é para não baixar aqui ó E ela serve para travar aqui ó, quando apertar o parafuso, ela não vai para lá Olha que legal, aqui ele veio com a chapa ó, dobrou aqui ó, dobrou aqui certo em ferra curva E abraçou lá e colocou o parafuso, esse aqui é a porca, o parafuso foi apertar, apertaram muito, estouraram o parafuso, ficou dois Vamos aqui para cima, aqui ó, aqui dá para ver até melhor Foi soldado aqui a chapa aqui ó, focalizar aqui, e aqui para não baixar ó, aqui ó Nesse de cima tem uma porca, essa porca para quê? Que é para ninguém levar o porca embora né Então esse sisteminha aqui é muito legal, vou focalizar para vocês aqui ó E ele abraça aqui ó, aqui está aqui os três parafusos ó Então ele abraça aqui e essa porca evita para, o portão não sacar fora né Então esse aqui é magnífico ó Agora gente, o outro lado do mesmo jeito, vamos aqui para a trava ó Como é um portão sanduíche aí ó, então aqui essa trava aqui ó Ela colocou só a madeira aqui ó, puxou aqui ó, o portão abre aí ó Aí você conectou lá, é só empurrar a tábua aqui ó Olha só, olha aí, olha que fácil gente, essa ideia aqui eu nunca que tinha tido né Mas aqui ó, se eu for um dia fazer um portão assim para uma fazenda, é muito fácil, não precisa de você fazer perfuração Para fazer perfuração é só pegar duas tábuas e fazer o desenho bonitinho e medir os espaços da altura ali ó Essa altura que ficou aqui em cima, você mede aqui, aqui acho que dá 12 centímetros ou 10 Então você vai deixar os mesmos 10 aqui também ó, o mesmo 10 aqui também Então aqui é isso aqui gente, aí de noite tem uma corrente para apertar aí Parafuso aqui também, um parafuso aqui, outro em cada uma Como eu falei, vai lá no pé Olha que legal aqui ó, isso aqui ó Olha que bacana aí, tudo assim, parafusado E é isso aí, já tem alguns pés de cajueiro Maravilha aí ó, olha só que legal Arrumei aqui um amiguinho ó Um amiguinho aqui ó E a vantagem desse portão gente, é que ele abre bastante ó Olha só que legal aí ó Temos ali outro amiguinho ali ó, chegando ali ó Tem umas florezinhas aqui ó Bom meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço Deixe aí o seu comentário, fala o que está achando do canal Manda para a gente alguma sugestão de vídeo Um abração, fui e até o próximo vídeo Deixe seu like, comente aqui embaixo, tem que ser um joinha Vai lá, clica no comentário, deixa lá um joinha que vai ajudar muito o canal Um abração, fui, tchau minha gente Um abraço, tchau minha gente